Música 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 Fala rapaziada Beleza, Wolf aqui Serem bem vindos a mais Um vídeo, e bom pessoal, hoje eu tô Aqui pra jogar um cubão De look block, pessoal, sim Eu tô aqui, opa Olha que acertudo, eu tô jogando aqui No servidor do resenha de pessoal, então mano Passem aqui no canal, passem Aqui no servidor dele pessoal, pra jogar Que tá muito legal, eu recomendo pra Caramba, vai ser o primeiro link Aí eu ir pelo servidor, beleza, passem aqui Pra jogar que tá muito legal, eu recomendo pra caramba E é nóis, mas Beleza, é uma pirâmide, não é um cubão Hum, beleza, beleza, beleza Tá, vamos fazer aqui Aqui, aqui minhas coisas, beleza Tá, eu tenho que quebrar Um diamante, né Beleza, cara, vamos ver o que eu consigo Fazer aqui mais Não veio nada Aqui não tá vindo nada Ai, bruxa não Bruxa não me ferra Bruxa não me ferra Ai Ai, não Vem uma coisa boa Ah Filha da mãe Filha da mãe XP Beleza Beleza Nada Ovos Ovos, 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 ovos Não Ai, mais look block Mesa de encantamento Bom, 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 bom Beleza Veio Village Mine World Tá, não veio Sai, Bob Sai, Bob Caraca, só dou azar, velho Só dou a... Tô ficando puto, velho Na moral Na moral Tô ficando muito louco, velho Na moral Tô ficando muito irritado Nada Nossa senhora Um monte de look block Mano, sai 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 Sai, Bob Sai, Bob Sai, Bob Sai, Bob Como, Bob Eu tô ficando louco, velho Eu tô ficando Quem que tá me batendo, velho Quem que tá me arrebentando, na verdade Tá Beleza Aqui Será que Qual totem é o meu, na verdade? Mano Juro que eu vou dar um grito daqui a pouco Juro pra vocês Calma, eu tinha ido embora Tinha ido embora Tinha ido embora Tinha... Ah, tô sem XP, velho Calma Que que veio Nada Só dá explosão Os meus negócios Só dá Explosão Eu tô ficando maluco, velho Opa, XP XP Por que que eu não peguei? Mano, alguém dá dificult zero Por favor, nisso Alguém dá dificult zero nisso Por favor Por favor Opa Mais diamante Beleza Creeper Mano, eu tô ficando louco, velho Tô ficando louco Mas tá Deixa eu pôr isso daqui E vou ruxar Vou ruxar, vou ruxar Vou ruxar Vamos lá Vamos aqui Vamos aqui Por que minha perla não foi? Por que que minha... Nossa Vai galera, vai galera, vai galera Vamos Vamos quebrar O torno desse cara aqui Vamos quebrar o torno desse cara aqui Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Lá pra cima Lá pra cima Espero que ele não me veja Espero que ele não me veja Calma 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 Eu põe isso daqui aqui Calma Calma Ele não vai me ver Ele não vai me ver Não vai me ver Não vai me ver Beleza Beleza Tá sendo quebrado Tá sendo quebrado Tá sendo quebrado Já era Já era Já era Calma, acho que esse cara já era Esse cara já era, eu acho Calma, calma, calma Quebra, quebra, quebra Acho que ele já era, eu espero que não tenha ninguém no meu Espero que não tenha ninguém no meu totem Calma, calma, calma GG, GG, GG GG, o meu tá de boa O meu tá de boa, beleza GG pro cara aqui, beleza Beleza Vamos ver se eu encontro Opa, mais pera do Inman, beleza Beleza, vamos jogar lá Em cima, lá em cima O que não foi, mano O que não foi Calma, vamos lá em cima, lá em cima Caraca, é complicado acertar, velho Complicado acertar, mano Caraca, mó longe Agora acertei Caraca, calma Beleza, beleza, beleza Calma Uou, 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 uou Uou, uou, uou Calma, calma Corre, corre, corre 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 Corre, calma Calma, calma Espero que não tenha ninguém no meu totem Eu espero que não tenha ninguém no meu totem Na moral Senão eu tô ferrado Nossa, os caras estão fazendo time aqui Sério 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 isso Calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, rápido Rápido Quebra 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 Rápido Quebra, calma Tchau Tchau Vou dar o GG nele Calma Calma Falou 3 vídeos 1 D Caula Morre 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 o Wolf O meu é qual? Eu não sei qual é o meu Eu acho que é o meu Eu acho que o meu tô sendo atacado Eu acho que o meu tô sendo atacado Calma, calma, calma O meu não foi atacado? Caraca, o meu totem tá inteiro ainda, velho Caraca Tá, mas agora eu tô full de uma no role também Agora eu tô full de uma no rolezinho também Beleza Aqui, aqui, beleza Agora é hora de ir pra cima desses caras, velho Agora é hora de ir pra cima desses caras Beleza, beleza Tira isso, tira isso Aqui, 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 aqui Beleza, beleza O meu totem tá de boa, beleza Tá Vamos jogar uma pérola lá em cima, velho Precisa acertar lá em cima um dele, velho Calma, calma Vamos ver aqui Opa, ai, veio um Luke Village Sai, bruxa Vai, lá em cima Lá em cima, vai Acerta, acerta, acerta Beleza, foi Foi, foi Foi Jada Jada Calma 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 Calma, 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 calma Que isso? Que isso? Ele colocou um Bob lá em cima, velho Que isso? Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora, calma Tô aqui Calma Isola, matei 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 Calma, calma Calma Vamos dar GG nele Vamos dar GG nele Calma, calma Calma Ele protegeu mó bem o bagulho dele, velho Calma, vamos dar GG nele Calma, 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 calma Calma Vai 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 Vai, Alfon Vai, Alfon Vai, Alfon Vai Dá GG nele GG, 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 GG GG Bom, Alfon Caraca, velho Bom, pessoal Agora é um Cubão, velho É um Cubão Beleza Ai, eu não peguei meu kit Filho da mãe, velho Filho da mãe Não peguei meu kit Filho da mãe Não peguei kit Nossa, já morri, velho Já morri Já morri Ai, Bob não Bob não Não me Opa Ah não, sai Esmeralda não Aqui Não me ferra Sai, Bob Sai, Bob Caraca Calma Calma Vem alguma coisa Vem alguma coisa Vem alguma coisa Village Village Encantamento Beleza, é bom Luke Blocks Beleza Caraca Que bagulho chato Que negócio chato Nossa senhora Que coisa chata Tô ficando bravo Tô ficando bravo Vem Caraca Sai fora, velho Sai fora Calma Mais ou menos Encantamento Mais uma parte De Iron Beleza Pelo menos Eu tenho um Iron Pelo menos eu tenho um Iron Pelo menos isso Tá uma árvore Putz, velho Por que eu tô nascendo Toda hora com essa bosta, velho Ai, para Tô ficando louco, velho Tô ficando louco Tá Creeper Eu vou chorar, velho Eu vou chorar Na moral Na moral Que eu vou chorar Opa Peral do Iron Peguei cinco peralos do Iron Beleza 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 Olha o que eu vou fazer, galera Olha o que eu vou fazer Sai 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 Ó Aqui Aqui Beleza Jogar lá de trás Jogar atrás dele Ele pegou Dima Ele pegou Dima Ele pegou Dima Mas eu vou fazer o seguinte Vou começar a quebrar Liga atrás de mim Atrás de mim Sai Filho da mãe, velho Filho da mãe do caramba Deixa eu ver O que a gente Mano, será que eu tô programado pra vir com azar, velho Na moral Será que eu tô programado pra vir com isso Calma Ai, mano Não sei Só vem a Caramba de um azor, velho Tô ficando Tô ficando estressado Tô ficando bem estressado, velho Mano, esse cara tá ferrado comigo agora Esse cara tá ferrado comigo agora Olha o que eu vou fazer Spawn Creeper Beleza Vai Lá Lá Aqui assim Aqui assim Ai, não quebra Não quebra o negócio, velho Ai, isso é injusto, mano Isso é injusto Isso é injusto Opa, diamante Diamante Meio quanto Um só, velho Tá sacanagem com a minha cara Que veio um diamante Mano, quem que tá me arrebentando De coisa, velho Aqui Nada Nada Opa, diamante Diamante Beleza Beleza Agora GG Agora GG Calma Aqui Fazer uma espada Fazer uma espada Fazer um capacete Beleza Sai capacete Sai calça Beleza Agora tô bem Agora tô bem Beleza Nossa Tinha vindo espada aqui, velho Cadê meu XP? Ai, eu morri por de XP, velho Putz Putz Tá Tá Me mata aí, esqueleto Vai, me mata aí Me mata aí Me mata aí logo Me mata Beleza, matou Beleza Agora eu vou Agora eu vou Calma Deixa eu ver onde também tem Vou jogar lá atrás Vou jogar lá atrás Rápido 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 Aqui 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 Vai Fiquei Fiquei encantando Fiquei encantando Fiquei encantando Fiquei encantando Vem 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 Nossa Matei Matei Caraca Caraca, caraca, calma Calma, calma Não, 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 não Filha da mãe, velho Filho da mãe Filho da mãe Tá Foda que vai acabar todas as minhas perlas do Ender, meu mano Vai acabar todas as minhas perlas do Ender, mano Calma Vamos abrir aqui Ai, bobão gigante pra variar Pelo amor de Deus, velho Toda hora que eu vou na Ilha de... Tô ficando louco, velho Eu tô ficando louco, velho Eu vou gritar Eu vou gritar Esmeralda, não preciso de esmeralda Sai, velho Sai, ataca a sua mãe, zumbi Eu vou eliminar esse cara, mano Eu vou eliminar esse cara Eu vou eliminar esse cara Calma, calma, calma Pega ele aqui, pega ele aqui, pega ele aqui Calma, calma, calma Filho de uma mãe, mano Toda hora ele me mata XP, XP, XP Filha da mãe Pelo amor de Deus Opa, pera do enano, beleza, peguei bastante pera do enano, beleza Me mata aí, me mata aí Me mata aí, beleza, beleza, agora eu vou lá Agora eu vou lá Eu vou acabar com esse cara, velho Eu vou acabar com esse cara, nem que seja a última coisa que eu faça Nem que seja a última coisa que eu faça Que, 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 que Vem, vem, vem Filho da mãe Eu vou acabar com você, filho Eu vou acabar com você Nem, ah, joguei duas pérolas Sério isso? Tá, pelo menos tô aqui Tô aqui Aqui, aqui, aqui GG 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 Beleza Agora eu vou lá no outro Vou lá no outro Durante quando eu tava matando esse cara aqui Eu tava aqui Ele me xingando Ah, vai, vamos jogar lá atrás Vamos jogar lá atrás Vamos jogar lá atrás Vem, vem, cara Cascando Resende Vem, cara Cascando Resende Vem, cara Cascando Resende Já toma Já toma E tome, e tome, e tome, e tome E tome, e tome, e tome E tome, e tome, e tome Calma, 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 calma Mata-o aqui, mata-o aqui, mata-o aqui Derruba ele aqui, beleza, beleza Beleza Rezen já sendo humilhado, Rezen já sendo humilhado aqui hein Ó, 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 ó De novo, de novo R10 De novo R10 aqui hein De novo R10 aqui ó Ai, ai, calma Vai, reventa, reventa, reventa Reventa, como, 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 como Matei, 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 matei Filho da mãe, velho Filho da mãe, faltou muito pouco Faltou muito pouco Deixa eu fazer um peitoral Com esse negócio Porque eu tô sem peito nenhum Beleza Beleza Filha da mãe, mano, sai Tá, precisava de comida também Mas ok, eu tenho duas pérolas Do Wanner, mano Deixa eu ver se vem alguma coisa de boa Aqui pra mim, essas look blocks aqui Precisava de um, opa, ai Precisava de espada Aqui, não Opa, XP XP, tinha que encantar esse negócio aqui Sharpen zoom, beleza Sharpen zoom Tá Precisava de alguma coisa, velho Tá, não Precisava de NPR Tá, calma Tá, vou morrer agora Beleza Beleza Será que eu acerto daqui Caraca, sai fora Será que acerta daqui Não, não acerta Preciso de pérola do enema agora Pérola Pérola Por favor Vem pérola 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 Opa Pérola Pérola Grande pérola Deixa eu jogar um pérola da minha irmã Aqui Beleza Aí a gente Pega essa carninha de zumbi A gente Come aqui ela Agora a gente Vai Nossa, o cara Plantou Lookblock lá O cara plantou Lookblock Aqui no totem dele Aqui ó Você já abre aqui Já abre aqui Aqui ó Falta pouco Ai, calma 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 Aqui ó Que 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 Filho da mãe Me matou Filha da mãe Filha da mãe Tá, calma Calma Vou por aqui Eu vou ali Vou ali E agora eu vou para cima desse cara Se eu matar ele uma vez Caraca Esse aqui no resende aí Eu ganho Beleza Beleza Cadê ele Cadê ele Aqui Aquele 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 Matei 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 Caraca Caraca Calma 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 Filha da mãe Calma 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 Aqui Não Faltava um bloco Velho Faltava um bloquinho Mano Agora é o decisivo Galera É o decisivo Eu tenho duas pérolas Vou atacar uma ali E outra ali atrás Mano Eu tenho que quebrar agora O totem dele de qualquer jeito Vai 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 Cheguei 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 Cadê Aqui Aqui GG 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 Boa galera Boa Ganhamos Mais uma Mas é isso ai pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês não sabem Deixem aquele like favorito ai embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Hoje vamos ter mais 3 vídeos no canal Já tivemos um vídeo hoje Então Confira também que é muito importante Hoje já tivemos mais Já tivemos um vídeo E o IP pessoal Do seu celular vai estar na descrição Pra vocês virem aqui E jogarem Que tá muito legal Beleza Então Deixem aquele like favorito ai Um beijo Um abraço Comentem se querem que eu trago mais aqui no canal Beleza Yeah